Música Eu conheci o Campus Vitória por meios familiares. Desde os meus avós, meus pais, a família inteira foram cortadores de câmeras. Eu sou filho de um padeiro e minha mãe é uma professora. Então a escola só me garantiu coisas boas e me fez despertar um novo caminho. Música Conheci o Instituto Federal, o Campus Vitória, a partir do projeto de visitas guiadas, que é um projeto que faz parte do PDV Agro, que é o programa Despertando Vocações nas Ciências Agrárias. Quando eu me inscrevi, eu vim no intuito de melhorar o que eu sabia, porque como a gente convive com a agricultura, a gente já sabe de muita coisa. E isso mudou a minha vida de um jeito, porque hoje eu não olho para o que eu sabia, para as coisas que eu tinha em mente, do mesmo jeito que eu olhava antes de vir para cá. A residência aqui dentro favoreceu minha estadia. Eu consegui ficar, terminar o curso. O Instituto possui um refeitório e eu faço todas as minhas refeições, café, almoço, jantar, aqui no Instituto. E à noite, a gente fica aqui no colégio, a gente sempre frequenta a biblioteca, sala de jogos. Eu me sinto em casa. Por aqui a gente tem a oportunidade de crescimento. Você sempre vai ter uma pesquisa, vai ter algo novo para fazer fora. Você não vai ficar retido só ao campo. A participação do Bolsa Permanência, ela é muito boa. Então a escola dá uma ajuda, essa ajuda de custo, para que o aluno consiga conviver não só aqui na escola, mas também com gastos fora da escola. A instituição, ela realmente incentiva para que o aluno, ele comece a sua vida acadêmica aqui, desde o ensino médio, siga para um curso superior e vá seguindo a sua vida, a sua carreira acadêmica. Você cria praticamente um laço familiar com a instituição. A bagagem prática que vários profissionais só adquirem, ao entrar no mercado de trabalho, eu consegui adquirir ela durante a minha graduação. A extensão, ela me ajudou muito nesse meu processo por causa do conhecimento, que eu tanto levei aos produtores como os produtores me deu. Isso só fez despertar em mim algo novo, algo de querer sempre pesquisar, para mostrar o novo e também receber. A gente consegue ter o contato com a população externa e, ao mesmo tempo, desenvolver o nosso plano de atividade na pesquisa e levar de volta, além dos muros da instituição, aquilo que a gente consegue de resultado. E aí eu conheci o Literatus no final do ano, de 2017. E aí a gente começou a conhecer um novo mundo, principalmente na questão da literatura. Você se vê naquelas pessoas, porque são pessoas normais, igual a você, e você vê que, ao mesmo tempo, você é diferente, porque você conhece, você está levando conhecimento. O IEF, para mim, é como muitos dizem, é a menina dos olhos de ouro de muitas pessoas, porque o IEF realmente é uma família. É isso que eu quero levar para o resto da minha vida, que é o conhecimento e ter o empoderamento de tudo o que eu sei, e eu passar também para outras pessoas. Eu não sabia que eu ia chegar aqui e encontrar esse mundo tão vasto. Eu sabia que ia ter várias oportunidades. Eu sabia que ia ter um universo de oportunidades para mim. Eu saí do instituto, mas o instituto não saiu de mim. Eu cresci realmente no social, na minha vida pessoal, e eu sou bastante agradecida ao campus. Então, eu tenho certeza que quem já está aqui não há do que reclamar e quem está por vir só vai ver como é muito bom. Além de ajudar você a se profissionalizar, vai ajudar você a ter um bom desempenho na vida acadêmica. Porque o IEFPE, ele realmente muda vidas.